Por falar em absurdo em hospital, Camila, com a falta de leitos, pacientes da maior emergência psiquiátrica do Rio Grande do Sul são flagrados dormindo no chão do hospital. Pois é, e as famílias denunciam que a superlotação, esse é o problema, faz os pacientes ficarem misturados. Esses vídeos mostram pacientes amontoados, deitados no chão e outros acomodados de maneira improvisada, dividindo macas. Estas cenas são da emergência psiquiátrica do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, na zona sul de Porto Alegre. Os vídeos foram gravados por funcionários que trabalham no local, fizeram a denúncia, mas não quiseram gravar a entrevista com a nossa equipe de reportagem, até mesmo por medo de represálias. Um familiar nos procurou e relatou o cenário em que uma sobrinha dele vive lá dentro. Como é que uma pessoa vai se tratar vendo tudo aquilo ali? Em julho do ano passado, o plantão de emergência em saúde mental do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul foi ampliado. Com a reforma, foram disponibilizados quatro leitos a menores de idade, sendo três femininos e um masculino. Ao todo, são 18 leitos de observação. O tio da adolescente internada com depressão disse que é comum os pacientes ficarem misturados. A gente vê muitas coisas, pessoas no chão, amontoado, tem pessoas sendo amarradas que têm muito surto, né? E está muito lotado, é desumano, vamos dizer assim. Desumano mesmo. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, mas até agora não tivemos retorno. Vamos lá. Vamos lá.